Salve quebrada, muito boa tarde Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH diretamente pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Ô, satisfação aí pra vocês que estão com a gente, certo? E é o seguinte, mano, eu já vi rima louca, louca, louca Mas hoje a gente separou pra você rima que não é só louca As rimas insanas, na verdade é um top 8 Tem uma galera aí pedindo um salve pra gente Se você quiser receber um salve do canal, comenta aqui embaixo Você vai com certeza receber um salve aí É só ficar tranquilo e ter paciência com a gente Porque tem muita pessoa pedindo salve, tá ligado? Então bora dividir aí, que é nóis que tem Nesse é o GE aqui, hoje eu vou matar, você é mané Você é Caraguai, GE, eu sou a FBC, original GE É brinquedo, nunca é MC Expressa E hoje eu te bato no pique do vice-versa Sua rima não passa beleza Vou matar o xadreca na quinídeo na cabeça E aí, dica Colesterol, da hora sua corrente de abrir pra minha escola Ele falou de aracnídeo, tá preso na rede É que quando pega as mina faz subir pelas paredes E aí, o que é isso que tu tá, ainda é feio Sabe que eu tô tranquilo na minha teia Não, tá ligado que é agora improvisando Eu que sou a aranha, pego a mina que tá moscando Então Você que é a mosca, que deu um beijo no saco Tá me sei o c***ão, sabe que eu te mato agora nessa sessão Beijo no sapo, cê tá de brincadeira A mina foi beijar você, mas beijou logo uma caranguejeira A empresa da feiura, cê entrega o currículo Mano, fala a verdade, como que cê beija uma mulher No esquema com os amigos, nem a mais feia te quer Aê Seja inteligente, pode pegar, tá moscando literalmente A princesa pegou o sábio, eu falo em ureca O bonde chegou aos pedagos de perereca A natura nem se demitida a cena Só que eu faço minha rima, cê sabe que ela é rusca Se juntar todo mundo que ele atacou é nova versão de poesia cusca Podpuck, agora eu vou rimar Não gostar de trap nem bubep, então na poesia vai participar Você tá ligado, mano? Presta atenção que cena lá fora Quem no round passado falou que minhas letras não decora? Claro que eu sou poeta, na improvisação Eu sou poeta, eu não troco soco, é de outro jeito que eu resolvo na mão Eu sou poeta, eu sou poeta tipo machado Você nunca vai ser poeta, cê só ataca os outros, cê é um arrombado Presta atenção, meu mano, cê tá ligado que agora eu faço grafite? Só que você tá reclamando de eu atacar os outros e você sempre chamar pro feat Na moral, só ligeiro Ei, se quer batalha comigo, pelo menos seja verdadeiro Ei, eu sempre chamo pro feat, isso é um fato Só que esse mano não aceita porque ele prova que ele é ingrato Ele nunca me chamou pro feat, só que eu faço meu flow Mesmo eu apoiando esse c***ão quando só tinha uma pessoa no seu show Olha só Você sabe que eu não sou moleque? Só que eu te chamei pro feat Desde qualquer jeito ainda quer estar na minha track Você tá ligado, mano? Presta atenção que eu tenho qualidade Não é famoso, é quem gosta de fazer letras de verdade Letras de verdade eu mimo pra caralho Minha letra é tão de verdade que cê confiou uma rima minha e botou na diz do time Você tá ligado, mano, que agora eu faço R.A.P Se você tá apelando pra mentira, deixa que eu faço uma diz pra você Como eu sou Juninho, bem, bem Esse cara não destaca Eu sou Epátrico e horda Na mudança, olha a faca Mas esse cara é fake Mano, você é muito fraco Olha como o Charlie vai te matando no trap Enquanto com certeza você só manda a verso, um bem, decora Sabe, freestyle, agora não se atrapalha Só que a faca que você usou era cega Igual a visão que cê passa na batalha Pra fazer um freestyle, sabe que agora, mano, você é muito paia Você falou que você corta com uma faca Só que sua faca tá cortando Pro lado do Jaya Pro lado do Jaya, né Acho que esse cara não é MC Mas porque cortou para o Jaya Doidinho pra dizer, corta pra mim Acho que esse cara é muito fraco Eu quero dar um ano no doente Pronto de foto, pronto de foto Pois a facada vai ser em você Olha a vozinha aqui, Demi Charles Ele parece que dá o biscoito Mano, sua faca aqui corta pro Jaya Ele falou, Jaya, corta pra 18 Mano fazendo freestyle, essa que é levada Virou o topa pro Jaya E ele falou, vai, Demi Charles, segura minha lefada Você sabe que agora, mas com o Demi se rimando Sempre entrando pra disputa Você sabe qual a diferença nesse duelo de mente Você tem chifre e essa briga é injusta Você tem chifre e essa dificuldade tem um recomeço Eu, a pedir com a minha mãe com o marro pra dobrar E como vira MC do avesso E agora, meu mano, de você eu nada espero Sabe qual é a diferença na minha educação? Eu viro do avesso e depois te passo o pé Mano, você tá curtindo na minha cara Calma, emocionado pra caralho Você tá falando, mas a vida é uma prova Por isso que mano, você nunca passa de cabaço Você não passou a construção No jogo de verdadeiro, o seu X só marca no falso Você sabe que você é um excremento Já que você tá tanto falando na sua construção Eu vou fazer um cachorro sobre seu acabamento É que eu sou muito fraco, não tem acabamento Isso se fosse o palco Na verdade mano, o seu X vai no errado O meu X é resistência, o meu X vai no malco Mano, você tá ligado camarada Com certeza você sabe que agora você deu falha Você falou de X, meu X vai no tesouro E agora eu te quico na batalha Mentira da batalha, mas sabia que eu fico bem O seu X vai o marco, mas se foi mal pra prova Por isso que o meu X fez eu passar no Enem Parabéns pra você, meu mano Você tá ligado, meu truta que agora rima em brasa Eu também queria estar estudando e orgulhando a minha mãe Mas eu não tenho tempo, tenho que trampar pra encher a comida de casa Você tá certo no mic? Na verdade truta, eu contava com o giz Mas os meus morreram pelo certo da Nike Pelo certo da Nike, mas você não tem potencial A verdade é que eu trabalho e estudo sua vida Eu faço em tempo integral Você sabe que meu corpo parece uma cerveja A diferença é meu tempo integral Reprovou muito, tenta um eja Mano, você tá ligado que agora você tá derrotado Na verdade, excelente integral Mas batalhando comigo, você vai sair desnatado Parceiro, só que eu falo agora aqui Lembro a avisação Você fica putinho, só mostrou que eu tenho razão No dia que o rap for definido por forte pele Você vai ver o Joyce morando no IML Da hora, sabe que eu faço freestyle Agora eu vou te explicar Você vai pro IML exatamente Porque eu te mato e começa a se mudar pra lá Aê, já vou te matar meu mano Tá ligado mano, agora mano eu sei desespero Você se prepara, que esse é erro Hoje eu faço seu enterro Tá tranquilo mano, acabou a sua esperança O seu talento ficou no caminhão de mudança Eu faço minha rima, que é com muita essência Caminhão de mudança, minha rima Mudando em mente, mente, mente Hip Hop é a residência Vai mudando, não tá ficando Pega a rima que eu tô explicando Calma, calma, tô te matando Ele mesmo falando provou que é uma falta true Rap não tem residência A residência é a rua Você não conhece nada O cara é tua boca, comédia, comédia, comédia Por isso, mano, eu não me identifico Se falo que eu sou mais feio que o Justin Bieber pintado de preto Mas não você envolvendo a maresia pra ganhar grito Eu nunca envolvi a maresia Na moral, mano, agora celebre Nunca envolvi a maresia Você que tá envolvendo Eu encontrei o crauque da Deep Web E eu não sou boca de pelo Eu não sou boca de pelo Se eu colo no balão, eu sou boca de grelo Sabe por que eu não sou o crauque? Eu vou mandando a minha rima Porque pelo contrário Eu tenho conteúdo e tenho disciplina Você entendeu, meu mano? Eu vou te explicar Agora nesse verso, me acompanhe O crauque ataca falando mal Eu ataco defendendo Porque eu tenho mina Irmã e tenho mãe O bagulho que todo mundo tem Isso você não demonstra Sabe por que você não é o craque? Ele tá HPVIT Você dá rolê, é de capivara monstra Os homens subiu essa choque de 10 mil volts Você é cria do corredor Eles brotaram Você foi igual o Bolt Ficou você na sua favela Ou não? Já que você é só pôr Você não passa de um p*** Demorou eu vi os cria E corre igual o Bolt Depois eu fui palagem E peguei minha colt Você não aceita Peguei os caras Apagamos de mal Subiu palagem Pegou sua colt E se f***ou Virou notícia Trouxa armado em cima Morreu E se f***ou Falaram que o tal do Dudu Pegou no mic Deixou um corpo no chão Demorou parceiro Deixou mais um corpo no chão E a plateia viu Que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar parceiro Aquilo ali era tudo Fajunto Eu queria pegar tu em lenço Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge A sua morte porque Senna é bom Mas sabe por que O que me trouxeram as rimas Eu tô em capa de jornal E não foi com balas Foram com rimas Eu sei o que é aqui Você nunca é capaz Sua rima aqui Nunca vai ser eficaz Você que tá com síndrome de Michael Jackson Abria a boca e andando pra trás Carinho de mente Falou até de costume Eu sou inteligente Eu dispongo no ES E aquilo é diferente Cê sabe Eu vou jogar campi para você Eu faço um pistário Que te faz acontecer Porque esse cara é retardado Bicho é mais insuspeito Você não é nem um predivado Então é melhor ser vazado Aqui Não serve pra ter rima E nem pra MC Ele é todo pode estar Todo engraçadinho Mas Chaza não perdoa E mata os famosinhos Sem pena É tempo Girar o jogo da cabeça É meu mano Se você gostou desse vídeo Com o top 8 das rimas insanas Aqui é o seu lugar Porque amanhã tem mais vídeo E aqui a gente lança vídeo Todo dia pra você Já vamos acessando a nossa lista Dos salves aqui Com certeza que é uma hora Que a galera espera bastante E é o seguinte A gente tá aqui Pra fazer ferver o bagulho Por isso que primeiro de tudo O salve é do Lee Edson Júlio Cê tá achando que é fácil? É que ninguém me engana Por isso que depois dele O salve é logo pra Ana Júlia Santana Demorou é isso mesmo Porque quem é, é E quem não é Nunca vai sentir na pele E depois da Ana O salve é da Priscila Kelly Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Muito obrigado pela presença de vocês Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau